Olá pessoal, estou eu de novo, o Rodrigo, fazendo mais um vídeo aí para vocês e eu vou mostrar o serviço que eu estou fazendo aqui para ajudar as pessoas que estão trabalhando nessa área da construção civil também e da pintura. Primeiro eu vou falar do teto, eu dei uma mão de tinta branca nesse teto aí, nessas telhas, falta dar mais uma mão ainda para ficar branquinho e esses caibos aí eu pintei de branco também, só que eu já sabia que ele ia manchar desse jeito, então depois eu vou pintar com a tinta cor de palha, porque se for reparar bem a mancha que fica depois que pinta o caibo de branco é mais ou menos parecido com a tonalidade da tinta palha. A cor de palha, e aqui eu talisquei o chão, fiz as taliscas, as mestras e agora eu vou estar fechando aqui, fazendo a camada de regularização aqui para poder assentar o piso depois. Fazendo aqui caprichadinho, bem bonitinho, que quanto melhor essa camada de regularização ficar, quanto mais bem feita ela ficar, mais fácil depois para assentar o piso. Então essa camada aqui é essencial, alguns lugares que vai pegar muito fino eu vou ter que colocar uma natazinha de cimento para colar, aderir mais ao concreto antigo que está no chão já, ou polvilhar o cimento, para não soltar no futuro, não ficar oco. Então é isso aí pessoal, fica a dica em relação aos caibros, em relação a passar uma natazinha de cimento, ou polvilhar o cimento, antes de colocar a camada de regularização nos lugares onde está muito fininho, por exemplo ali, vai pegar bem fininho. Então se eu não polvilhar o cimento ali, vai passar um tempo que a placa vai se soltar inteira. Então é isso aí, depois eu vou fazendo outro vídeo aí para mostrar como é que está ficando, legal? Obrigadão.